Música 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 Calma meu Porra assustas mano Olha uma cama A gente não precisa Música 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 Apenho gasolina, apanhas-te gasolina? Então toma. Espera aí, está ali um zombi. Onde? Está morto. Mas aí é outro. Está na porta, deixa-o partir. Mais outro barril. Já ias vá com uma flechada. Toma. Olha. Cuidado. Espera, espera, espera. Está no chão. Olha. Eu acho que ela estava sozinha aqui na reflete. Estava a fazer uma apoia marota. E aqui tem um escado lá por baixo. Por baixo? Por baixo não, por cima. Tens aí a picareta? Tenho. Parta aí a parede. Só que isto não é aquela picareta boa. É. Certeza? Eu dei-te uma picareta. Boa. Ela não está assim tão boa quanto isso. De agora que eu reparo-a. Espera aí. Tens barras de ferro? Tenho. Quantas? Mais três. Espera aí. Bora, bora. Já dá. Mas esta é boa. Esta é picareta. É podre. Não vale a pena. Eu não tenho mais nenhuma. Como fazes? Ih, carazes. Foste com um speed. Não é bacana partir isto aqui. Dá-da-scrap. Tá. Também não vale a pena. Não? Já. Aqui no ar condicionado é que tem barras de ferro normalmente. Para reparar a cena da fiche. Espera aí. Está aqui um coelho, mas acho que não vou apanhá-lo. Olha, um cilindro da Magnum, mas já não tem isso para não. Falta-nos. É? Apanhei aqui agora. Já dá para fazer a Magnum, é? Não, não dá. Ainda faltam mais uma ou duas peças. Ok, bora vazar. Deixa-me ver se consigo cair no carro sem partir uma berga. Vai dar bosta. Não deu nada. Viste? Aqui em cima de ti. Olha aí, deixa apanhar. Viste este carro? Tenho aqui um IV. Vou a casa. Olha, apanhei mais uma picareta. Olha, uma picareta mais das boas. Fiz. Precises de comer? Para já não. Precises de comer? Para. Para. Tumba. Tumba? O que que é isso? Tu olhaste para a minha cabeça? Olhei. Mandei uma cabeçada na tua. Para que? Tumba. Tumba. Tumba? Tumba? Mano isto é tão gay tipo. Tumba. Tumba! Mano a gente vai ter de ficar nesta casa. Então ficamos. Isto é muito pequenino por causa. Tumba. 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 Não sei se é a melhor ideia ficar aqui. Tumba. Tumba. As portas estão todas abertas. Tumba. Ui! Esta cena tem cave. Quando é cave é bom. É um cofre. E tem uma porta toda barricada. E uma sanita. Acho engraçado é que os postos de gasolina tem sempre eletricidade. Sim. Você está vendo esta divisão aqui? Não é esta. Esta divisão não dá para apanhar. Ainda não fui para cima. Está aqui um cofre de armas. O que é que tem? Barrel hunting, rifle e... E anti-sustios. Não toma sentido por causa do cheiro. É dos meus pés. Ui! São 3. Não me lavei. Normal. Estão a vir só deles. Já viste a 2nd andar? E tem um coelho cá dentro. Não. Estou cá fora a matá-los. Não vale a pena. É para este cuecão meu. O cuecão é tenso. E agora vem o... Dá-lhe, 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 dá-lhe. E outro cuecão meu. Fogo, sério. Eu não morro. Boa. Toma. Sétimo. Per... Esta zumbina tem uma... Tem uma tetinha a existir. E isto dois. É melhor que as tuas, acho que não. Olha, olha. Bem melhor. Tua tem pelo. Ah! Mas não é por causa disso que não deixaste de curtir. Ahn... Até pedes por mais. Coisa com pelo Ah, pai, não Ah, pai, não Olha, temos que barricar esta porra E vamos barricar isto como? Aqui buscar madeira Ou então a gente vaza Vaza? Certeza? Continuamos a estrada? Mas para onde? É que já viste as estradas que estão aqui A ligação das estradas Vamos para a esquerda Eu conheço este sítio A esquerda está ali outra estrada Ao lado da igreja É para aqui, eu sei É que já são 16 Andando na tarde E depois às 5 e meia A gente ia apanhar madeira Não, não, não Bora para a esquerda Eu conheço este sítio Não, está bem Ouviram o pessoal? Boa sorte Estou cheio Cheio de tralha Bora, bora, bora Eu conheço isto Agora, se estás a parar é tenso Tenho que fazer setas, não é? Nunca Estou cheio de bala Tenho balas de magno Balas de shotgun Estás a correr? Estou a correr, sim senhora Ai sim senhora Andamos tão chiques Tem ali umas árvores, visitas Parece os palitos Está ali uma porca Qualquer coisa Agora isto aqui tem boeda de grutas A gente mete-se numa Está tudo bem Tem aqui uma ponte Olha aqui uma gruta Eu vou falar Queres ver o que é que se passa lá em baixo? Oh, que caralho Esta é bem funda Oh, espera 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 Vamos apanhar árvores Vamos ali apanhar árvores primeiro Se a gente tiver a ficar aí à noite Eu vou lá mas eu não tenho que ficar espaço Ih caracos ia matando Ih caracos Ih caracos Pai encontrei um monte Everest Mano eu encontrei o centro da terra Encontraste Foi aqui que o mundo nasceu Dinossauros Ih mano encontrei um fosso de petróleo Dá para acreditar Petróleo? Tente encher um frágico com isso Estou a brincar meu Quer dizer não sei é preto Ih a ganda gruta mano não tens noção Será que aquilo é lead? A gente precisa de lead né? Lead é mais ou menos branco Então é isto aqui Achei Vou atirar um bocado Acho que é isto É para fazer bala A gente ainda não tem É para fazer bala É para fazer chumbo neste caso Deixa ver se é Putation É potássio mano Putássio? Já Já pinei Putássio Olha morreu um burro Estou a ver um zombie epilétrico Epilétrico? Eu já estava tipo a fazer a dança A dança do soruba meu Como é que é a dança do soruba? É para com os braços no ar e com a cabeça se empore Eu não faço isso Eu não pratico esta dança 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 São esquisitos Ah está aqui o Eador Estou a apanhar bem Boa É fácil Dá as duas outras picaretas Vamos levar ao máximo de lead Que a gente pode Na casa Vem cá para dentro Vem cá para a gruta Estou a ir para ai Que agora isto já está a ficar E tal Ia A sério Ia Vai dar zombies ao pé da gruta Sério? Mete frames a tapar isso E agora estou a correr para dentro Run boy run Epá mas isto é bem uma pico meu Ia meu O que é isto meu? Eu precisava saber Ia nossa Esta porra Olha a minha picareta já está quase a dar o peito Não 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 deixes cabo tudo Então tu não tens uma nova Repara Repara mas repara a tua Já não tenho mais meu Não tens barras de ferro? Não esta picareta não é boa mano É que não tens mais É que se tu perdes essa Não temos mais Estás mal faz outra Então mas as picaretas não da para fazer Não da para criar Tens metal contigo Oh até quando deixei de chegar a casa tem lá Não tem ferro Então mas já não estamos em casa Então mas eu também não tenho barras de metal Mas acho que se passou aqui qualquer coisa meu Não tens barra? Não Sério? Não Olha consigo fazer 608 e dor Scrap lead É boa né? 608? Ya Mais ou menos Nouche Ai ta tudo aqui no chão Não consigo apanhar meu Vem cá apanhar O que estas? O que estas? Estou aqui meu Apanha lá Aqui ó Apanhaste? Estás a Children Estás a ter porcaria? Não ta aqui meu Olha aqui, 303 Heita nossa senhora Que onda fora Queres que eu apanho? Eu vou mandar aqui coisas fora Estou a apanhar as folhas, apanha lá os dedos Ok, eu te apanhei... Quase 150 Tá O que é do vidro? Ui E aí, partiu-se Prontos Vou sem querer, estava a tentar vargar uma coisa E aí E aí